Não pode ainda curar, se não tem motivos pra cantar, Abadona esse Deus que morre. Mas não adoro ver o que ele faz, E menos com bem as baterias, Eu adoro ver o que ele é, Eu sou o que ele é, Eu vou adorar, simplesmente adorar, Eu vou adorar, Deus me deu, eu sou bom, Medido seja o nome do Senhor, A ele é a glória, A ele é a honra, E o louvor. Amém.